Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui pra convidar vocês pro desfile de moda japonesa que vai ter no Anime Friends, dia 27, do grupo Harajuku Lovers. Vai ser às duas e meia da tarde, no palco Koske. Por favor, cheguem um pouquinho antes, porque essas coisas de evento nunca são exatamente no horário, sempre adiantam, sempre atrasam, enfim. Não deixem de ir, vai ser muito legal, vão ter vários estilos de Harajuku, incluindo o Visuok, Gyaru, Lolita, enfim. E eu também vou desfilar. E então eu aguardo todos vocês lá, então vão, e é isso aí. Tchau gente, até dia 27.